A história de um amor e tudo que ela lhe fez Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês A história de um amor e tudo que ela lhe fez Pensa no tanto que eu sentei Pensa no tanto que eu chorei Quando ela lhe chegou embora Vou sair por essa porta e nunca mais nunca te ver Pensa no tanto que eu chorei Pensa no peito que eu chorei Agora eu vejo que a toda hora Quando o povo e a vitória Canta e só te bater Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês A história de um amor e tudo que ela lhe fez Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês A história de um amor e tudo que ela lhe fez Pensa no tanto que eu chorei Quando ela lhe disse, eu vou embora Vou sair por essa porta e nunca mais ainda me ver Pensa no tanto que eu chorei Pensa no tanto que eu chorei Agora eu vejo que a toda hora Quando o povo e a vitória Canta e só te bater Canta e só te bater